Não dá pra perder esse som que a gente vai curtir agora, hein, gente? Ai, que delícia. Estou suspeito. É tão querido. Adoro receber você aqui. Gabriel Sater, canta pra gente. Obrigado, gente. Obrigado a vocês. Bem-vindo. O que vou dizer se ninguém me perguntar como vou saber se vivo desocupado? Todo lado tem um lado, lado de lá. Onde se vai chegar, talvez, um bom lugar pra se viver. Certeza que chorar se vai e filhos pra se levar o trem. Tente se soltar quando o amor chegar. Deixa a correnteza te levar. Pense numa flor, tente flutuar. Tudo está aí pra se contar. Olhos pra se olhar, as estrelas me criando. Ouvidos pra escutar, o ronco dos oceanos. Boca pra cantar, canções, amores, ciganos. Sonhos pra sonhar, um lugar sem desenganos. Onde se vai chegar, talvez, um bom lugar pra se viver. Certeza que chorar se vai. E trilhos pra se levar o trem. Tente se soltar quando o amor chegar. Quando for a hora, assim será. Maravilha! Deixa eu agradecer mais, né? Começar o programa desse jeito. Obrigada pela presença, querido. Tudo bem? Melhor agora com você. Muito melhor, ainda mais com tanta novidade na carreira. Que beleza, né? Pois é, obrigado por nos receberem. Eu falo novos porque daqui a pouco vai chegar o diretor aí. O nosso grande Guilherme Branco também. É um prazer estar com vocês. Cheio de novidades. Coração de Cowboy Estrela nos cinemas dia 27 de setembro, gente. Não dá pra perder, né, gente? Olha, ontem mesmo nós já mostramos aqui o trailer do filme. A gente estava conversando, já dando uma tricotadinha lá na maquiagem. O quanto eu já gostei, o quanto o trailer já me ganhou e o quanto, claro, que eu vou pro cinema pra prestigiar. Porque tudo tão bonito, né, Gabi? Sim, sim, muito bem. Músicas maravilhosas, um elenco espetacular, né? Uma história linda, super brasileira, né? É. Acima de tudo. É verdade. E uma fotografia. Tudo já conseguiu conquistar a gente pelo trailer. Então, com toda certeza, é mais uma grande sacada e mais um sucesso brasileiro, que já está recebendo indicações de prêmios lá fora e tudo mais. É, ganhou dois prêmios lá fora de melhor filme já. Ganhou um prêmio de melhor ator. Olha aí. Só alegria, Gabi. Primeiro filme dele já com indicação pra melhor ator, né? Lá fora, ninguém pode falar nada. Tudo de bom, né, Gabriel? Não tem no Brasil que eu não suspeito. Que maravilha. Então, daqui a pouco, olha só, gente. Vai ter bate-papo, não só com o Gabriel Sater, mas também com o diretor. Mais um ator vai estar aqui, né? O Guilherme Branco e o Guilherme Pereira, nosso diretor. Que é o diretor. Estarão aqui pra bater um papo maravilhoso a respeito do filme. E claro que teremos palhinhas, né? Claro, sempre. Temperando esse bate-papo maravilhoso, inclusive com a trilha sonora do filme, que é fantástica, né? É verdade. Titãozinho Chororó, Marcos Bellucci, Família Lima, Rick Solo, Alisson Lima. Um bandido de boas. Titãozinho Chororó. Só uma galerinha que está começando agora. Só o pessoal de Pedro. Só uma galerinha que está começando agora. Não, ninguém nada experiente. Filme lindo, a gente está até mostrando algumas imagens aí. Depois a gente passa o trailer mais uma vez pra vocês conferirem, tá bom? Daqui a pouco a gente se fala então, querido. Obrigado demais. Obrigada, viu? A gente se encontra ali no sofá, tá bom? Obrigada.